Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o programa Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TFE, da nossa TFE, que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Então, sempre nesse horário, de segunda a sexta, a gente está aqui para manter no ar um programa que é exclusivamente defensor dos direitos de cada um. Vocês mandam as perguntas para nós e nós sempre temos alguém aqui que responde as perguntas. Vocês podem mandar através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, vocês mandam para casa perguntas e a gente vai respondendo a todas elas. Não fica uma pergunta sem resposta aqui no programa. Se você quiser assistir o programa ao vivo, também pode clicar ou acompanhar o site da TVE e clicar em TVE ao vivo. E daí você assiste o programa em qualquer lugar que esteja na cidade, inclusive por telefone. Quero agradecer muito à equipe técnica da TVE, que nos mantém no ar durante toda a pandemia, nos manteve no ar e agora continua nos mantendo no ar via internet. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu costumo dizer que direito previdenciário é um negócio que começa quando a gente começa a trabalhar e termina quando a gente para de trabalhar. Alguns não param, como eu, continuo trabalhando, mas a regra é para quem para de trabalhar depois de algum tempo. E quem vai falar sobre direito previdenciário é o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Tudo bem? Olá, Machado. Olá aos nossos telespectadores da TVE. A alegria é muito grande estar de volta no programa, podendo tratar desse assunto pelo qual eu sou tão apaixonado, que é o direito previdenciário. Muito feliz em estar na companhia de todos vocês. Doutor Luiz Gustavo, aqui em Porto Alegre, ultimamente, tem se falado muito, mas muito mesmo, em revisão da vida toda. E eu tenho alguns minutos na abertura do programa para lhe dar de tempo para que o senhor fale um pouco para todo mundo sobre revisão da vida toda. Meu amigo, não é só em Porto Alegre. No Brasil todo tem se falado muito sobre essa revisão que se denominou chamada de revisão da vida toda. E tem se falado muito em função de uma recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal, que finalmente julgou esse tema que estava lá aguardando um julgamento, uma decisão. Vamos tentar aqui sucintamente explicar do que se trata essa revisão da vida toda. Bom, em 99, nós tivemos uma importante alteração na forma de cálculo dos benefícios previdenciários. Até 1999, os benefícios eram calculados com base nas últimas 36 contribuições. Se fazia uma média e se encontrava a base de cálculo para os benefícios. Em 99, nós tivemos uma alteração significativa, como eu disse. E aí, a lei que passou a vigorar a partir de 99 estabeleceu o seguinte. Para os segurados que se inscrevessem na Previdência, no regime geral, a partir de 99, o cálculo das aposentadorias seria feito com base em todas as contribuições, desde a primeira até a última antes da aposentadoria. No entanto, para aqueles segurados que já estavam no sistema em 99, o cálculo das aposentadorias seria feito com base nas contribuições pagas vertidas ao INSS a partir de julho de 94, até o momento da aposentadoria. Mas aí, o que que se verificou? Que, em alguns casos, aqueles trabalhadores que já estavam contribuindo lá em 99, lhes seria mais vantajoso o cálculo com base nas contribuições pagas durante a vida inteira. E não somente com aquelas contribuições pagas a partir de 94. Por isso se denominou chamar de revisão da vida toda. Eu quero que o meu benefício seja calculado com base em todas as contribuições que eu paguei durante a minha vida contributiva. E não somente com aquelas contribuições que eu paguei a partir de 94. Em outras palavras, passamos a defender que, mesmo para aqueles segurados que já estavam no sistema lá em 99, se pudesse calcular a aposentadoria com base nas contribuições pagas durante a vida toda. E o Supremo disse que, sim, que o valor da aposentadoria tem que ser calculado com base naquela regra que melhor se mostra no caso concreto. Então, o Supremo Tribunal Federal acolheu a tese. Agora, meu amigo, é muito importante que o senhor, que a senhora que nos acompanha, que acompanha esse programa, entendam o seguinte. Não é todos os segurados que se aposentaram a partir de 99 que terão direito a essa revisão. Primeiro, a aposentadoria tem que ter sido concedida a partir de 99. Quem se aposentou antes já está fora, porque a lei veio em 99. Mas mesmo para aqueles que se aposentaram a partir de 99, não são todos que terão direito. Ou melhor, não será em todos os casos que essa revisão vai se mostrar mais vantajosa. Porque a regra é que o trabalhador comece a sua vida laboral ganhando menos e, ao longo do tempo, melhore a sua remuneração. De modo que, se eu incluir as contribuições mais antigas, a média vai piorar. Então, por enquanto, como eu não tenho muito tempo para tratar desse assunto, eu quero deixar o seguinte recado. Não são todos os segurados que farão jus à revisão da vida toda. Somente em alguns casos é que o cálculo com todas as contribuições vai se mostrar mais vantajoso. Em segundo lugar, quem já está aposentado há mais de 10 anos não pode buscar essa revisão, porque já se passaram 10 anos e aí já temos a decadência, que é a impossibilidade de buscar a revisão. Então, é importante que o senhor, a senhora que nos dão a alegria de nos acompanhar aqui todas as noites, que procurem um advogado da sua confiança, verifiquem qual é a sua situação, se no seu caso vai ser vantajoso ou não ingressar com esse processo, tem que fazer cálculo. Não é em todos os casos que a revisão vai se mostrar vantajosa. Certamente, nós trataremos desse assunto nos próximos programas ainda. Mas, por enquanto, paro por aqui, porque senão eu utilizarei todo o programa falando da revisão da vida toda. Mas acho que já demos um recado importante. Demos um recado muito importante, doutor Luiz Gustavo. Vamos falar ainda mais nesse assunto, mas eu vou agora direto para as perguntas que eu tenho aqui para o senhor. A primeira pergunta é da dona Laura, aqui de Porto Alegre. Ela gostaria de saber como fica uma pessoa que pagou a previdência por 15 anos sobre um salário mínimo e esta pessoa faleceu quatro meses antes de completar 65 anos. Como é que fica, doutor Luiz Gustavo? Bem, se ela faleceu antes de implementar os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade, não atingiu a idade necessária, infelizmente não há muito o que ser feito, porque ela faleceu antes de implementar os requisitos. Agora, se essa pessoa que estava contribuindo faleceu, ela pode, sim, deixar uma pensão por morte para o seu dependente previdenciário. Essa questão precisa ser verificada. Se há um dependente e se esse dependente pode ou não, então, agora requerer a concessão da pensão por morte. É importante saber também se essa pessoa que faleceu estava contribuindo no momento em que faleceu ou se fazia muito tempo que havia parado de verter contribuições. Todas essas questões precisam ser analisadas. Mas, em princípio, eu diria que se há algum dependente, esse dependente teria direito à pensão por morte. A próxima pergunta é da dona Adriana. Ela diz que tem 51 anos de idade, faltam oito meses para pedir a aposentadoria por pontos, elas aqui, e minha empresa não enviou os documentos de contribuição para o INSS. Sendo que já consultei os extratos do INSS e deixaram de enviar exatamente 12 meses no meu nome. E ela quer saber como ela deve proceder, doutor Gustavo. Dona Adriana, a responsabilidade por pagar a contribuição previdenciária não é do empregado, e sim do empregador. Então, é o empregador que tem o dever de prestar as informações ao INSS e de pagar as contribuições. Caso o seu empregador não tenha feito isso, eu lhe aconselho que a senhora use, utilize esses oito meses que estão faltando para que a senhora atinja o direito à sua aposentadoria e leve os seus comprovantes, os seus contra-cheques, os seus comprovantes de recebimento de salário até uma das agências do INSS, eu faço um atendimento online mesmo, e apresente ao INSS esses comprovantes. Porque no momento que a senhora apresentar os seus contra-cheques e provar que a senhora recebeu o salário e que a contribuição não foi paga por culpa do seu empregador, o INSS certamente haverá de computar todo o período e depois vai acertar as contas lá com o seu empregador. Mas eu insisto, utilize esse tempo que está faltando para a sua aposentadoria para deixar tudo acertado, para que no momento em que a senhora for requerer o benefício, a senhora não encontre nenhum problema lá com o INSS. Temos aqui a pergunta do senhor Cláudio do Sarandí, que mora aqui em Porto Alegre também, claro, Sarandí aqui em Porto Alegre. Então, minha questão é simples. Em setembro desse ano, completo 65 anos. Tenho 30 anos de contribuição ao INSS. É necessário que eu esteja ainda contribuindo para me aposentar? É necessário, doutor Gustavo? Senhor Cláudio, a sua pergunta realmente é simples e a resposta aparentemente é simples também. Não, o senhor não precisa estar contribuindo quando completar a idade. Até aí é muito tranquilo. Mas há uma questão importante, senhor Cláudio. Como eu não conheço como é a sua vida contributiva, em que momento exatamente o senhor pagou esses 30 anos de contribuição, enfim, seria interessante que antes de encaminhar ou antes de parar de contribuir, que o senhor procurasse um profissional da sua confiança para que esse profissional fizesse uma avaliação para verificar se, contribuindo até completar a idade, de repente com um valor maior, enfim, o senhor não pode melhorar significativamente o valor da sua aposentadoria. Mas se eu tivesse que responder apenas objetivamente, eu diria que o senhor não precisa mais contribuir. Agora, eu sou obrigado aqui a lhe explicar que é importante o senhor fazer uma avaliação prévia antes de parar de contribuir. Porque talvez, como eu disse, contribuindo até completar a idade, contribuindo com um valor maior, quem sabe, o senhor consiga melhorar consideravelmente o valor da sua aposentadoria. Apenas deixo esse recado aqui para o nosso telespectador para que o senhor talvez pense um pouquinho se não seria mais interessante mesmo procurar um profissional para fazer essa análise prévia antes do encaminhamento da aposentadoria. Doutor Gustavo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem pequenininho mesmo. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água e nós já voltamos. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. E eu já tenho, doutor Luiz Gustavo, uma pergunta que trata exatamente daquele negócio que o senhor falou no começo do programa disso, a revisão da vida toda. É da dona Marinei, aqui de Porto Alegre. Comecei a trabalhar em 1975 e me aposentei em 2016 por tempo de serviço. O cálculo foi feito de 1994 em diante, mas no meu caso, minhas contribuições nesse período muitas vezes foram sobre um salário mínimo. Meus primeiros anos de recolhimento foram como empregada e com um recolhimento maior para a Previdência. Gostaria de saber como está o processo no STF sobre a revisão da vida toda, se tem possibilidade de fazer o pedido para calcular o valor que recebo atualmente. Tem, doutor Gustavo. Bem, o caso da dona Marinei, ele se amolda exatamente aquilo que nós tratamos no início do programa. A dona Marinei nos traz a seguinte informação. Olha, eu, no início da minha atividade, trabalhava como empregada. E, ao final, um pouco antes de me aposentar, eu passei a contribuir com base num valor menor. Eu passei a contribuir com o salário mínimo ou sob o valor de um salário mínimo. No caso da dona Marinei, pelas informações que eu tenho, eu poderia dizer que é muito, mas muito provável que, no caso dela, a revisão da vida toda seja muito benéfica e aumente o valor da aposentadoria dela. Ela nos pergunta como está o processo lá no STF. Dona Marinei, o processo foi julgado, está 6 a 5. Então, em princípio, está resolvido. Porém, porém, até não acabou verdadeiramente o julgamento ainda. Porque ainda pode haver a mudança de algum voto. Eu acredito que não vai haver isso. Então, eu poderia lhe dizer que sim, que o julgamento terminou, a tese da revisão da vida toda foi acolhida e, no seu caso, dona Marinei, aparentemente, será muito vantajosa essa revisão. Então, eu lhe aconselho que a senhora imediatamente procure um profissional da sua confiança para que esse profissional faça a análise, faça o cálculo e, sendo vantajosa a revisão, ingresse imediatamente com a ação de revisão na via judicial. porque não há notícias de que o INSS vai fazer isso na via administrativa. Temos uma pergunta aqui de uma pessoa que pede para não ser identificada, doutor Gustavo. Ele diz o seguinte, quem pagou só dois anos de contribuição pode se aposentar, tem os 59 anos de idade. Não, quem pagou apenas dois anos, em princípio, não tem direito a uma aposentadoria programada. Agora, poderia ter direito por exemplo a uma aposentadoria por incapacidade permanente caso estivesse impossibilitado para o trabalho. Mas aí precisaríamos avaliar também o momento em que surgiu a incapacidade. Como regra, como regra, o homem precisa ter 65 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. E aí terá direito a aposentadoria por idade. A mulher, hoje, precisa ter 61 anos de idade, desculpa, 61 anos e meio de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. E aí terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, por idade melhor. Agora, quem não tem 15 anos de contribuição ainda, em tese, não tem direito à aposentadoria, a não ser que seja um benefício por incapacidade ou até mesmo um benefício assistencial. mas aí é naquelas situações em que a pessoa vive em situação de miserabilidade, não tem condições de prover o próprio sustento. Mas aí é uma outra situação. Falar em aposentadoria tem que se falar, no mínimo, 15 anos de contribuição. O Miguel, aqui de Porto Alegre, ele diz que trabalhou em um conselho de classe e autarquia de direito público no período de 2000 a 2006. Já existia um processo em andamento para ser considerado federal. Desde 2014, faço parte em outro conselho de classe. Dúvida. Nos períodos citados, é considerado como serviço público? Nesse caso, qual seria o regime de aposentadoria? E quantos anos serão necessários para aposentadoria nesse caso? Trabalhei em empresas privadas durante 20 anos. é considerado a aposentadoria diferenciada no caso em questão conselho de classe e empresa privada? Bem, a pergunta do nosso telespectador traz muitas informações e talvez eu não tenha conseguido compreender exatamente o que ele quer saber. Mas, enfim, pelo que eu entendi, ele trabalha numa autarquia federal e ele quer saber qual é o regime previdenciário dele. Muito provavelmente o regime previdenciário dele deve ser o regime geral de previdência, o INSS. E, se eu estiver correto, ele não tem nenhuma diferenciação na modalidade de aposentadoria. Ele vai se aposentar exatamente como todos os trabalhadores se aposentam no INSS. Ele terá que ter, no mínimo, 35 anos de contribuição e aí verificar qual é a idade para ver em qual das regras ele se enquadra para pedir a aposentadoria. Mas a aposentadoria dele se dará pelo regime geral de previdência, INSS. E não tem nenhuma modalidade diferenciada de aposentadoria no caso concreto. Eu tenho uma pergunta para fazer a evolução do programa para saber se eu entro agora com a carta que eu tenho aqui para ler para o doutor Gustavo ou então vou para a pergunta? Ah, então vou para a pergunta. A pergunta é de um anônimo. Ele diz o seguinte, meu pai faleceu, sou deficiente físico e aposentado por invalidez, sem poder trabalhar. Meu pai faleceu e me deixou um imóvel que também posso transformar em renda. A companheira de meu pai também é aposentada e ficou com vários imóveis que lhe dão renda. Sobre a pensão do INSS, tenho como pleitear, sendo que ganho bem menos que ela? Tem, doutor Gustavo? Claro que sim. Se o nosso telespectador estava incapaz para o trabalho no momento do óbito do pai ou, em outras palavras, se ele era dependente previdenciário do pai na data do óbito, ele também tem direito à pensão. E aí, no caso concreto, a pensão por morte será dividida entre o nosso telespectador e a antiga esposa ou companheira do pai falecido. Haverá uma divisão da pensão. Basta que ele comprove ao INSS que ele era dependente previdenciário do pai no momento do óbito e ele terá direito igualmente à esposa à divisão da pensão por morte. A pergunta é do senhor Volmir, que mora na cidade de Canoas. Portador de neoplasia real há nove anos, sem contribuição previdenciária há muitos anos, poderá pleitear auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez comprovada por laudo médico à doença? Pode, doutor. Seu Volmir, depende muito do momento em que surgiu a incapacidade para o trabalho. Primeiro, é necessário deixar muito claro que não existe nenhuma doença que, por si só, traz direito ao benefício por incapacidade. Não. A pessoa, o segurado, deve comprovar que é segurado do INSS e que a doença o incapacita para o trabalho. Então, seu Volmir, o que o senhor precisa, no caso concreto, é nos dizer quando é que surgiu a incapacidade. Se a incapacidade para o trabalho surgiu no momento em que o senhor ainda estava protegido pelo regime geral de previdência, o senhor tem direito à aposentadoria por invalidez ou até um auxílio-doença, depende do caso. Mas o importante é nós sabermos quando surgiu a incapacidade e qual é o momento em que o senhor parou de pagar o INSS. Eu preciso dessas duas informações para aí sim lhe dizer se o senhor tem ou não tem direito a postular a aposentadoria por incapacidade permanente. Doutor Gustavo, eu tenho aqui uma carta que nos mandou uma telespectadora e que foi endereçada ao senhor e diz assim, bom dia, doutor Gustavo. Eu é que preciso agradecer por todo o seu empenho, declaração, dedicação e busca para resolver minha questão que já estava me deixando sem direção e por pouco não larguei o Estado. Como amo o que faço e a própria diretora não quer que eu saia, fui empurrando e nesse meio tempo Deus iluminou e comecei a assistir o programa Consumidor em Pauta, onde suas orientações e respostas no âmbito geral sobre a Previdência percebi que seu conhecimento é vasto e atualizado, me convencendo. Entrei em contato, conversamos, contratamos e estamos na reta final. A minha palavra é gratidão. O programa Consumidor em Pauta é uma aula de leis. Parabéns a todos os profissionais e ao apresentador, o senhor Machado. Sou eu, não é o doutor Gustavo? Quem assina é a dona Ringard Rames. Tu sabes que eu chego a ficar emocionado. Eu recebi também esse carinho da nossa telespectadora e obviamente que nós quando somos contratados para realizar algum trabalho nós precisamos por óbvio cobrar os nossos honorários porque nós vivemos disso, nós pagamos nossas contas, nós sustentamos a nossa família agora receber o carinho, receber um reconhecimento como esse, né, nos deixa emocionados e nos mostra que realmente nós estamos no caminho certo, meu amigo. Porque aqui, aqui no programa Consumidor em Pauta, onde eu já estou na bancada e não é de ontem, né, não é de ontem, muito pelo contrário, nós, o que nós fizemos sim é prestar um serviço de utilidade pública. como, aliás, é o que a TVE faz, né, em toda a sua programação, né, que é trazer informação de qualidade ao nosso telespectador que muitas vezes só encontra aqui, só encontra aqui, né, um caminho a seguir e nós o fazemos como eu, por exemplo, né, eu participo do Consumidor em Pauta há tanto tempo porque me faz bem estar aqui, me faz bem prestar o serviço que nós todos juntos prestamos. O programa Consumidor em Pauta, sem sombra de dúvidas, é um programa sui gêneros que nós não encontramos nas televisões por aí, nos canais de televisão por aí. Então, é muito gratificante receber o carinho do nosso telespectador e eu queria dizer que eu estendo os cumprimentos da nossa telespectadora também a produção do Consumidor em Pauta porque realmente não foi fácil nos mantermos no ar durante esse período tão difícil da pandemia. Então, fica aqui o meu reconhecimento a toda a equipe do programa Consumidor em Pauta e mais uma vez agradeço a oportunidade que o apresentador me dá de estar aqui na bancada tratando de direito previdenciário. Muito obrigado, doutor Gustavo, parabéns pela homenagem que lhe foi feita. Lembrando que neste fim de semana nós não estaremos aqui, estaremos apenas na segunda-feira para tratar mais uma vez de Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto